O prefeito coronel Fabriciano Marcos Vinícius entrega reformulado o viaduto do trevo Pastor Pimentel, uma obra importante para a mobilidade urbana na cidade do Vale do Aço. O trecho de fluxo intenso oferece mais segurança aos pedestres. Um dos objetivos foi ampliar o diâmetro do gabarito para 5 metros e evitar que cargas altas fiquem presas na estrutura. A administração municipal mandou um vídeo para a gente. Roda aí, roda aí! Nós fizemos a adequação de todas as alças, nós colocamos passeios que não existiam, o pedestre tinha que estar meio que disputando a avenida com os carros, isso deixa de existir mais. E questão de sinalização, tanto vertical como horizontal também foi adequado. E uma caixa de captação pluvial, porque nós sabemos que nós temos um problema crônico aqui também, que eu vou tentar resolver, que é em períodos de chuva, de grande intensidade, a elevação de água na antiga rodoviária. Então, essa nova caixa de captação, a gente pretende diminuir esse dano que está sendo feito. Eu acredito que resolve 90%. Como eu comentei mais cedo, tem alguns motoristas que ainda insistem em transportar a carga mais elevada, que é o que é permitido pelo Código Nacional de Trânsito. Mas vai dar uma melhora muito grande, uma melhora muito grande. Então, eu tenho certeza que aquilo que era constante, semanalmente, isso vai deixar de existir. E principalmente a fluidez do trânsito. Sai de duas pistas para quatro acompanhando a Magalhães Pinto, e eu acho que isso é muito importante na mobilidade urbana. Deixa eu agradecer aqui o Rodney Ferreira. Alô, Rodney! Nosso repórter cinematográfico. E a Gisele Ferreira, né, que estiveram lá, fizeram a cobertura e nos mandaram esse material. Obrigado aí, viu, meninos? É a dupla de feras do Vale do Aço. Obrigado. 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 Obrigado.